E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. 5.7, Ordem Pública, Livro Azul das Guardas Municipais. O que é a Ordem Pública? É o estado antidelitual, onde as pessoas podem desfrutar dos seus direitos. E aqui vem falando sobre a Ordem Pública, o que é o trabalho da Guarda Municipal, fala sobre a propriedade imaterial, o patrimônio imaterial, e também sobre a questão de além de bens, serviços, instalações, fala da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Na verdade, o que está mencionando aqui é que o Guarda Municipal é o mediador primário da prevenção. E o Guarda Municipal, fazendo bem esse trabalho, com certeza os índices da criminalidade diminuem. Por isso que termina, sim, falando sobre a Ordem Pública, esse documento. Assim, reforça-se a ideia de que o Guarda Municipal deve fiscalizar as posturas municipais, proporcionando a convivência harmoniosa entre os variados grupos sociais que compõem a população local, assegurando o livre acesso aos serviços públicos essenciais e preservando a integridade daqueles que mais precisam de alguém para protegê-los. Olha aqui, gente. Integridade de quem? Das pessoas que utilizam os bens. O maior bem que o município pode ter é a vida das pessoas. Por isso que as ruas, os prédios, tudo isso tem sentido só se nós protegermos a vida. E aqui está Ipsis Líteres. E ainda continua, olha aqui como um ponto de exclamação, Guarda, Protetor e Amigo. Eis um lema consagrado e absolutamente compatível com cada integrante dessas instituições. Eu tenho que, nesse instante, lembrar Zair Esturaro, que lutava pelas guardas municipais na década de 80, tendo passado por Americana, Santa Bárbara do Oeste, Paulínia, ora como comandante, ora como assessor, ora como secretário. E, com certeza, já previa isso. Por isso fez o lema Protetor e Amigo, para ter uma distinção de outra instituição de segurança pública. Olha que importante o Ministério da Justiça e da Segurança Pública reconhecendo isso por meio da Senasp. Depois continua, depois fala da ordem pública, contextualizar. Atendimento 153 e vídeo monitoramento. Compromisso fundamental para as guardas municipais, dado o relevante valor social desses serviços. Pois, com certeza, o atendimento é para a população e nós precisamos da tecnologia. E ainda diz, além do mais, o investimento tecnológico permite estruturar o policiamento orientado. E diz que o prazo para o atendimento dessa demanda, de nós termos 153, telefone gratuito, e também o vídeo monitoramento, é de quatro anos. Quatro anos, a partir de 2019 agora, nesse plano, nessa ideia. Mas lembrando que a lei de 2022 já é de 2014. 5.9. Documento único de identidade. O documento funcional deve ser conferido à Guarda Municipal de forma não onerosa, pautado num padrão nacional estabelecido pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, isso é algo que a própria lei do SUSP traz e o prazo da demanda é de dois anos para que nós tenhamos um documento único de identificação. 5.10. Cadastrar junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Guarda Municipal, no ato de sua criação e para seu funcionamento, deve se cadastrar na Senasp. Por quê? Para que nós tenhamos informações para isso. Para que, de repente, convênio, para que na emenda parlamentar, individual ou de bancada, nós tenhamos uma inteligência lógica do sistema ao liberar isso. Por isso, o cadastro é junto à Senasp. Perfeito? No próximo vídeo, nós vamos falar de fundamentos básicos de gestão.